Eu fui criado como um muçulmano, um tanto devoto nos Estados Unidos, e a questão era que sempre que eu me conectava com um cristão, eu percebia que eles não sabiam porque acreditavam naquilo que acreditavam. Os cristãos que estavam ao meu redor não compartilhavam o evangelho comigo, eu nunca entendi o porquê. Eu concluí, ou eles não acreditavam que o evangelho era verdadeiro, ou se acreditavam, eles não ligavam se eu fosse para o inferno. Dói saber que existem pessoas que não conhecem Jesus. Dói ainda mais saber que muitas vezes Jesus e o cristianismo estão sendo distorcidos. Quem te disse que você não pode realizar os seus sonhos? Eu acho que ao redor do mundo eles conhecem a frase o sonho americano. Seu destino está te chamando. É tempo de viver coisas grandes. Nós estamos exportando o pior que o cristianismo tem para oferecer. Eu vos declaro livres de dívidas hoje, disse Deus. Para que muitas pessoas endureçam seus corações contra um Jesus, um Cristo, um cristianismo que não é a verdadeira versão. É tão fácil ser curado, quanto é ser perdoado. Eu moro no Texas. Nós somos considerados a fivela do cinturão bíblico. Por aqui todos acreditam que são cristãos, simplesmente porque moram numa região conservadora da nossa nação. Você pode crescer numa igreja, ouvir um evangelho sobre ser livre e ainda se acabar, tentando manter uma imagem de que você é uma boa pessoa. Eu tinha o meu Jesus lá nas manhãs aos domingos e nas noites de quinta nos grupos de jovem e pelo resto da semana eu corri atrás de coisas mundanas que me faziam feliz. Eu não enxergava nada para gostar assim a respeito de Deus. Você tem um número de crescentes de pessoas que foram criadas em igrejas que não levavam o evangelho a sério ou não davam como garantia. Uau, Jesus morreu pelos meus pecados. Isso é tão conveniente para mim. Eu não tenho que ir para o inferno, mas eu vou ali fazendo minhas próprias coisas. E surpresa, eles não sabem no que acreditam ou por que acreditam. Nós estamos assumindo que as pessoas entendem o evangelho. Eu acho que foi Christian Smith quem disse que o que estamos vendo hoje em dia na igreja americana é a ascensão do que ele chama de deísmo terapêutico moralista. Como tornar as pessoas morais. Sabe, eu aparentava esse filho de ouro perfeito, mas eu estava tão morto. Um lugar para ir e se sentirem melhores sobre si mesmos. Eu estou te pedindo para se sentir melhor sobre quem você é. E como resultado, nós estamos vendo uma igreja na América em que no fim das contas não há Cristo. Então, se seguimos o evangelho pensando que é tudo sobre nós, nós perdemos as palavras de Jesus inteiramente. O fato de que fomos criados como cristãos não nos faz cristãos. Nós devemos ter um renascimento sobrenatural. Eu fui de alguém que odiava Jesus a um cara que amava Jesus e passava todo o seu tempo lá na igreja. Por quê? Quando você entra em contato com ele, você muda. Não há nada que eu pudesse ter feito assim para fazer isso acontecer. Ele literalmente me deu um novo coração. E quando o coração muda, tudo muda. Se isso é verdade, a história é tão cativante. Tudo que eu sabia é que eu tinha negligenciado alguma coisa. Eu abri aquela palavra e nada mais foi o mesmo. Houve um tempo na minha vida que eu achava que o objetivo da pregação era forçar as pessoas a fazer o que elas não queriam. O que a proposta é uma profissão terrível. Que eu deveria, de algum jeito, se intimidar ou torcer o braço das pessoas para que elas fizessem o que não queriam fazer. Eu não acredito mais nisso. Eu não acredito que é isso que a Bíblia ensina. Um dos maiores decisores, para mim, aconteceu quando eu era pastor da juventude de uma igreja. E é meio que uma coisa triste de se lembrar. Eu era um pastor. Eu ensinava a Bíblia. Mas eu não sabia o que significava ensinar o Evangelho da Bíblia. Porque eu não estava, assim, de fato, dizendo as boas novas sobre Jesus. Eu estava dizendo para eles serem cristãos passionais, zelosos, comprometidos, radicais. Eu era muito passional. De várias formas, a minha igreja, ela pôs ênfase em coisas que as escrituras não colocam. E eu não acho, assim, que Jesus era o centro. Ou que o Evangelho lá era o centro. Era mais sobre o que nós fazemos, o que nós podemos fazer. Então, como uma nova convertida, eu nunca soube realmente que o Evangelho era tão importante. Eu percebia quão sem Cristo a pregação era. E eu consigo lembrar de um sermão sobre o Sermão do Monte. E era sobre dez dicas de como ser sexualmente puro. E eu me lembro daquele dia, assim, ser um decisor na minha jornada. E dizer, eu nunca quero ser um pastor ou um pregador assim. O que você está fazendo para atingir o favor de Deus? Você dizimou o suficiente? Você cooperou o suficiente? Você orou o bastante? Você ajudou alguém na semana passada? Você falou em línguas? Se não, então você não é um crente. De fato, eu acho que a coisa mais comum entre incrédulos, quando eles pensam sobre cristianismo, é que eles pensam sobre o moralismo cristão. O que nós acreditamos sobre sexo, sobre dinheiro, sobre eles, o preconceito mais comum sobre o que é o cristianismo, é que é algum tipo de programa de melhoramento moral. E é sobre ser bom. E todas as religiões são sobre isso. De qualquer jeito, seja uma boa pessoa. Há poucas coisas tão desgraçadas e devassadoras para o espírito humano do que esta mensagem. Primeiro, antes de tudo, não há nada de errado em pregar moralidade. Nós certamente não queremos pregar o contrário, a imoralidade. Mas pregação moralista, ou às vezes moralismo, é pregar os mandamentos ou a moral das escrituras. E nada mais. E é praticamente dizer às pessoas, seja uma boa pessoa e Deus vai te amar por isso. E mesmo não tendo essa intenção, essa não é só uma mensagem subcristã. É, na verdade, uma mensagem anticristã. Eu estava ouvindo o sermão do monte, ouvindo o próprio Jesus. Aqui está como não ser sexualmente imoral. Mas então eu pensei sobre a passagem do sermão do monte e a coisa toda é para tentar nos dizer. Você não é sexualmente imoral. Sua justiça deve exceder a dos fariseus. E você acha que é sobre manter essa lista de regras e os dez mandamentos. Bom, eu vos digo. E ele leva isso para o coração e diz. Se você tem luxúria no coração, então você está muito aquém. E ele conclui essa sessão em Mateus 5 dizendo. Seja-se perfeito como o nosso Pai Celestial é perfeito. Mas esse não é o sermão que foi pregado. Você pode ser perfeito, você pode ser sexualmente imoral. E aqui estão as suas dez dicas. Você está dando a eles um objetivo que nunca serão capazes de alcançar. Ponto final. As mensagens que só dizem seja bom desgraçam as pessoas. Ao orgulho delas ou ao desespero. Existem apenas duas maneiras humanas de responder. Uma resposta para seja bom é. Estive lá, fiz isso, tarefa cumprida. A pessoa vai acreditar que consegue ser o fariseu. E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Ou ser o mormon, ou ir trabalhar, e trabalhar. Ou o muçulmano, ou a testemunha de Jeová. Todos eles. Você vai tentar alcançar a salvação. Tentando ser uma boa pessoa. Por que eu tenho que me arrepender? Por que eu tenho que pedir perdão se eu não estou cometendo erros? Eu trabalho duro. Eu sou uma pessoa honrada. Jesus está caminhando na estrada um dia. E um jovem homem vem até ele e diz. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Isso soa a uma pergunta muito segura. É na verdade uma mina terrestre. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Já é sobre performance. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com grande sabedoria. Ele diz. Por que me chamas a mim bom? Só Deus é bom. Então ele diz. Você sabe os mandamentos? Mas joia, então qual é o padrão de bondade? Seja bom com seu vizinho, não traz seu marido. Ok, mas não roube. Não minta, não roube. Dá a eles a lista das ordenanças. Mas a Bíblia, o padrão de Deus são os 10 mandamentos. Certo? Sou boa neles também. E o jovem homem imediatamente diz. Todos esses têm mantido desde menino. Jesus acabou de dizer. Só Deus é bom. E dois segundos depois, o jovem diz. Eu também. Nesse caso, ele dá a si mesmo o status e a estatura de Deus. É puro orgulho. E aliás, quebra o primeiríssimo dos mandamentos. Não terá outros deuses. Você nunca contou uma mentira antes? Nenhuma vez. Esse é um dos mandamentos? É um mandamento. É o número 9. Jesus disse. Ok, venda tudo o que você tem. O cara vai embora. Então você não é bom. Você não consegue ser bom. E Jesus, ele já lança as fundações de que só Deus é bom. Porque ele define o que é bondade verdadeiramente. Eu tento viver uma vida em que eu não preciso pedir perdão a Deus. Se você tem um coração orgulhoso. E a maioria das pessoas tem muito orgulho no coração. A maneira de descobrir é apenas dizer. Você se acha uma boa pessoa? Eu sei que sou uma boa pessoa. Eu não minto. Não traio ou roubo. Então, você não mente? Quer saber? Deixa para lá. Retiro o que disse. Eu não conto grandes mentiras. Eu conto mentiras pequenas. Eu acredito que sou uma boa pessoa. Você acredita? Sim? Quantas mentiras você já contou em toda a sua vida? Ah, não consigo contar. Você já roubou alguma coisa? Roubei alguma coisa? Sim, já roubei. Eu acho mal entendido. É que a lei de Deus foi dada como um padrão de vida a seguir. Bom, tente viver assim. Bem, a lei é um espelho. Sua função é apenas refletir o que Deus pensa. Quem Deus é. Como Ele quer que você viva. Então, você se olha no espelho e pensa. Como vou me encaixar nesse padrão? E amar a Deus com seu coração, mente, alma e força. E amar o seu próximo tanto quanto a si mesmo. Porque essa é a essência da lei. Nós não conseguimos. Você já usou o nome de Deus em vão? Na verdade, estou tentando me livrar disso. Então, já? Sim. Isso se chama blasfêmia. É bem sério. Eu nunca encontrei alguém em toda a minha vida que tenha olhado no espelho e dito. Eu tenho uma coisa no meu dente. E ter tirado o espelho da parede e tentado limpar o dente com ele. Jesus disse, se olhaste para uma mulher e a cobiçaste, adulteraste com ela no seu coração. Você já fez isso? Sim. Não vou mentir. Já fiz. E você não pega a lei e tenta se consertar com ela. Você pega a lei e diz, eu preciso de ajuda. Porque algo está errado. Se não entendemos quem Deus é, então o evangelho não faz muito sentido. Agora, veja, a grande questão aqui é que Deus é santo. E Deus é justo. E que o homem é pecaminoso. E o homem não é justo. O homem é injusto. É um pecador. Então, Eduardo, não estou te julgando, mas acabou de dizer que é um ladrão, um blasfemador, um mentiroso, um adulto no coração. São só quatro mandamentos dos dez. Nós podemos olhar para os outros e dizer, bem, eu não sou tão mal quanto eles. Eu não fiz tudo isso. Então, eu não sou tão mal. Mas isso é uma mentira. Você é mal comparado a Cristo, que é todo o amor, que é santo. Ficamos apagados perto dele. Então, a pessoa que tem que dar uma boa olhada é em Jesus. E aí vai saber quem ela é. Meu problema com o pecado vai muito além das minhas ações. Vai até quem eu sou como pessoa. Eu tenho uma natureza de pecado. Essa é a minha essência. O coração humano está predisposto a amar qualquer coisa ao invés de Deus. Amar a si mesmo mais do que a Deus. Amar o errado mais do que o certo. Nosso coração é totalmente oposto a Deus. Concebido na iniquidade. Nascido no pecado. 99,9% das pessoas não são pessoas más. Elas podem tomar decisões erradas. Mas lá no fundo tem um bom coração. Você e eu somos naturalmente rebeldes a Deus. Como você conserta a parte quebrada do coração que ama as coisas erradas? A Bíblia diz que morremos pelas nossas tentações e pecados. Efésios 2,1. Logo vem a minha cabeça aqui. Estar morto no pecado significa... Significa que estamos fisicamente vivos. Mas que nós estamos moralmente incapacitados de responder a Deus. O que um homem morto pode fazer? E o Evangelho não só fala do meu comportamento, das minhas ações. Ele fala de quem eu sou. Prometendo me transformar no nível mais basal e profundo da personalidade. Sendo assim, Deus deve realizar uma ressurreição. Então se Deus julgá-lo pelos 10 mandamentos no juízo final, você vai ser inocente ou culpado? Pela lei serei culpado. Céu ou inferno? Acredito que inferno. Nesse caso todos seriam maus. Sim, é isso que a Bíblia diz. Ela diz, não há um bom. Porque bom segundo o livro de Deus significa moralmente perfeito. Então, se tudo que dissemos as pessoas fosse, seja bom, a outra resposta humana seria, espera, o que significa ser bom? Significa ser tão santo quanto Deus é santo? Nunca mentir? Nunca ser egoísta? Nunca fazer nada contrário às leis de Deus? Meu Deus, eu estou em desespero agora. Você está revelando as deficiências e falhas no coração das pessoas. Então só entregar nas mãos delas e pelo esforço delas lhes impõe um peso insustentável. Eu sentia que andava em cascas de ovos, pois parecia que a qualquer momento eu poderia ir para o inferno, por não estar fazendo o suficiente. E é assim que você e muita gente que cresceu em igrejas, onde o evangelho pode não ter sido exposto o suficiente, tornando os ateus, eu não consigo satisfazê-lo de qualquer maneira. Então, para quê? Para que confiar nele? Para que acreditar nele? Eu ainda sou a mesma pessoa má? Ainda sou mau? Ainda sou pecaminoso? Bem, e se eu falhei sexualmente? Se sou um homem sentado na igreja naquele momento? Eu não tenho esperança saindo de lá. Só me foi dito aqui, vão, das maneiras de se esforçar mais. Nós estamos condenando pessoas a essas duas possibilidades. Ao orgulho de um lado ou ao desespero do outro. E é por isso que o evangelho é tão importante. Porque o evangelho entra no meio delas e diz, sim, você está certo. Você não é bom o suficiente. Mas Jesus foi bom por você. Como homens pecaminosos podem se reconciliar com um Deus justo, cuja justiça exige que sejam punidos. Você sabe o que Deus fez para os pecadores para não precisarmos ir para o inferno? Alguma ideia? A resposta é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa histórica. Deus intervindo na história humana. E esse Jesus de Nazaré viveu a vida perfeita que eu e você jamais seríamos capazes. Nunca fomos. Então, ele vai a uma cruz. Nós tínhamos uma dívida com Deus pelos nossos pecados. E essa dívida era sofrer punição eterna. Mas na cruz, o próprio Deus, ele tomou o nosso lugar. Carregou o nosso pecado. E sofreu a ira de Deus que nós merecemos. Ele a extinguiu e a afastou. No terceiro dia, ele se levantou novamente dos mortos. E ascendeu aos céus. E esse Jesus, o Filho de Deus, se assentou à destra de Deus. E agora, a Bíblia ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nenhum homem vai ao Pai, se não por Ele. Que existe um Deus e um mediador entre Deus e o homem. O Cristo Jesus. E se você se arrepender e confiar somente em Jesus como seu Salvador. Deus vai remir os seus pecados. Dispensar o seu caso e lhe conceder a vida eterna como um presente. Não porque você é bom, mas porque ele é rico e misericordioso. De muitas formas, a doutrina definidora do cristianismo bíblico verdadeiro. É justificação pela fé em Jesus apenas. Somente em Jesus. Justificação é Deus nos declarando justos mesmo sendo culpados. Nós vemos em Efésios 2, 8, 9. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. E essa é a grande linha divisora entre cristianismo bíblico durante a reforma e a religião católica romana. A posição oficial da igreja católica romana sobre justificação é que eles acreditam que você é justificado pela fé, mas as obras. De fato, no concílio de Trento, que as pessoas chamam de contra-reforma. Eles instituíram anátema. Se alguém acredita que é justificado somente pela fé, está condenado debaixo de anátema do concílio de Trento. Então a igreja católica romana estava ativamente amaldiçoando e se opondo àqueles que guardavam o evangelho bíblico. É comumente chamada de a religião do mais. Porque o catolicismo ensina que você é salvo por fé mais obras, pela graça mais mérito, por Cristo mais outros mediadores, de acordo com as escrituras mais a tradição. E pela glória de Deus, tanto quanto a glória de Maria e de outros santos. Quando você olha o plano de salvação da igreja católica romana, é uma salvação de obras e sacramentos. No plano de salvação da católica romana, o batismo limpa uma criança do pecado original. E esse é o sacramento de regeneração e de justificação que os inicia nesse plano, nessa trilha. No caminho, contudo, eles podem cometer pequenos pecados, pecados veniais que os derrubam. E que Deus os livra de cometer pecados que os lança fora da salvação completamente. E ele precisa agora receber sacramentos, ele precisa confessar seus pecados a um padre, que é o sacramento da penitência. Então ele precisa ser rejustificado fazendo boas obras, pagando penitências. E uma vez rejustificado, ele precisa manter sua salvação por intermédio de sacramentos. E se, no fim, se eles têm gente suficiente orando por eles e se cumprirem tempo suficiente no purgatório, eles podem possivelmente chegar ao céu. Como eles chegam ao céu é ditado pelo que eles fazem, ao invés do que Cristo fez. Mas a Bíblia ensina, não há, portanto, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando você põe sua fé em Jesus Cristo, o trabalho, a obra foi feita. Ele salva você total, completamente e perfeitamente. E mesmo que sim, nós pecamos e nos arrependemos, o sacrifício de Cristo pagou por esses pecados. Então, há garantia de que Ele salvou você, arrancou você do mundo. Você está na palma da mão dEle e ninguém pode te arrancar da mão dEle. Então, é por isso que os reformadores clamaram a cinco solas que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo, somente de acordo com as Escrituras, tudo somente para a glória de Deus. Essa mensagem sempre encontrou oposição. E o conselho de Jerusalém, que nós lemos no livro de Atos, diz respeito a essa mesma disputa. Os rabinos e os judeus, eles estavam dizendo aos cristãos que Deus ia aceitar eles pela graça dEle, por intermédio da fé e pela obra das leis cerimoniais. Ser circuncidado, lavar as mãos, manter as leis alimentares. E a igreja inteira concordou, o que é resumido pelo apóstolo Paulo, de que essa não é a boa nova. Esse não é o evangelho. Jesus não veio tornar a salvação possível para aqueles que fazem a sua parte. Ele veio conquistar ela e conceder ela de graça a todo o seu povo. A questão é, bem, como saber se a fé é real, se não há obras? Não diz na Bíblia, fé sem obras é morta? Não temos que fazer obras para sermos salvos? Não é esse o argumento? Não é isso que deveríamos estar fazendo? Mas há dois entendimentos disso, e um é bíblico e o outro não. Então, a visão da católica romana sobre salvação, e, na verdade, qualquer sistema de salvação por obras, pega as obras e as põe na raiz e diz que obras mais fé em Jesus é o que produz salvação. Mas a Bíblia nos ensina que não é a raiz, é, na verdade, o fruto, que a sua fé em Jesus apenas é isso que o salva. E uma vida que foi salva, um coração regenerado e santificado, produz fruto. O fruto das boas obras. Sendo assim, você sabe que uma pessoa foi salva pelos seus frutos, mas os frutos não são a razão da salvação. Eles são salvos por Deus, pela graça, através da fé em Cristo. Você entende? O cristão é a única pessoa, o verdadeiro cristão, que pode dizer que vai para o céu sem ser auto-justificado. Por quê? Em outras religiões, como você chega no céu, você chega no céu sendo bom, por merecimento. No cristianismo, você não se reconcilia com Deus pela própria virtude ou seu mérito. Você se reconcilia com Deus pela virtude e o mérito do Filho. Isso faz sentido? Faz todo sentido. Então, Augusto, se você morresse hoje, quantos anos você tem? Dezenove. Se você morresse aos dezenove anos e Deus lhe desse a justiça, você acabaria no inferno e há duas coisas que você precisa para ser salvo, se arrepender e confiar em Cristo. Quando você vai fazer isso? Quase imediatamente? Sério? Sim, sério. Ianguelion, a palavra grega evangelho, é tirada das boas novas que um corredor traria como um mensageiro vindo anunciar na capital que a vitória foi conquistada no campo de batalha. E todos comemoravam, transformavam as vidas de todos na cidade, saber que eles não tinham perdido a guerra, eles tinham ganhado. Mas claro que eles não eram os que estavam nas trincheiras. Da mesma maneira, Jesus diz, eu conquistei a salvação, não venha me ajudar a salvar o mundo, mas eu a conquistei. A lei é basicamente, faça. O evangelho é basicamente, está feito. O evangelho não é o que Jesus faria, agora vai e faz isso. O evangelho é o que Jesus fez, agora creia nisso. Essa distinção entre a lei e o evangelho é realmente a coisa mais importante a ser lembrada. E é uma das coisas que estamos esquecendo. Esse padrão de Deus sempre nos fazendo saber que relacionamento vem antes de obediência. Que não temos um relacionamento com Ele porque obedecemos. Obedecemos porque Ele fez um relacionamento conosco. Isso é deixado claro várias vezes na Bíblia. Deus diz, antes mesmo de dizer ao seu povo quais são os mandamentos, eu sou o Deus que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Agora, me obedeçam. É crítico entendermos que Ele não disse, me obedeça e eu vos livrarei do Egito. Não. Ele disse, eu vos redimi, agora andem pelo caminho seguro. É a ordem, não só das passagens do Velho Testamento. Todas as epístolas do Novo Testamento basicamente seguem a mesma ordem. No geral, a primeira metade das epístolas de Paulo, João, Pedro, dizem, eis o que Deus fez em Jesus, eis como Ele vos salvou. A última metade das epístolas, eis o que vós deveríeis fazer em resposta. Os mandamentos morais que deveríamos obedecer são como os trilhos do trem, que enquanto o trem está indo, esse é o caminho que ele deve ir. Mas o Evangelho é o motor e o combustível que fazem o trem se mover. Então, faz mal ao cristão e ao não cristão continuar dizendo, ei, aqui estão os trilhos, agora vai. Mas se eles não têm combustível nem motor, vão ser apenas um trem parado. E há muitos cristãos hoje que são só trens parados nos trilhos, sendo ditos, vai em frente. Mas não lhes é dado um motor ou combustível para seguir em frente. Tem alguns pastores por aí que assumem incorretamente e dá para entender porque que todos na igreja deles não entendem o Evangelho. Eu me lembro, anos atrás, me pediram para abordar um grupo, um grande grupo, mas me disseram que eles eram majoritariamente cristãos. E disseram, sobre o que você vai pregar? Eu disse, pensei em pregar sobre o Evangelho. E disseram, mas acabamos de te dizer que a maioria dessas pessoas é de cristãos muito devotos e sinceros. E eu disse, bem, antes de tudo, eu agradeço a informação, mas eu nunca posso assumir que todos ali são verdadeiramente cristãos ou chegaram ao entendimento bíblico do Evangelho. Isso é o número um. Número dois, o Evangelho não é apenas para pessoas perdidas. o Evangelho é para cristãos. Deus, sendo o trino, existindo eternamente, Pai, Filho e Espírito Santo, no Seu grande amor, Ele fez a criação para compartilhar do Seu amor. Não que Ele precisasse, mas Ele queria. E nisso, Ele nos criou. E em nos criando, caímos no pecado. E o pecado nos separa de Deus. não é algo de Deus, é contrário a Deus. Nas noites de sábado, durante o verão, nós organizamos adorações na nossa casa, geralmente às seis e meia. Nós jogamos basquete ou jogamos bola e conversamos do lado de fora. Então, nos reunimos na sala de estar e adoramos. Na nossa comunidade, criamos uma prática em que toda semana tentamos ter reuniões nas quais o Evangelho é apresentado pelo menos uma vez. E Jesus, sendo totalmente homem, totalmente Deus, andou nessa terra e viveu uma vida sem pecado e sem defeito. E viveu a vida que fomos chamados para viver, viveu a vida que deveríamos ter vivido e no nosso lugar Ele morreu a morte que nós merecíamos. Três dias depois Ele ressuscitou depois da morte na cruz. E uma das coisas que enfatizamos é que mesmo crentes precisam dEle, mesmo pessoas que escutam cem vezes por mês ainda precisam dEle. E temos esperança porque qualquer julgamento desse pecado foi resolvido por Deus. O Evangelho não é algo em que você se gradua, não é algo que você supera. O Evangelho é central. Nós estamos propensos a esquecer o Evangelho, propensos a esquecer quem Ele é, quem não somos, o que Ele fez por nós. Pregar o Evangelho a todo tempo significa que de Gênesis a Apocalipse você percebe que toda a Bíblia é uma única história se desdobrando sobre o amor, graça e misericórdia de Deus com os pecadores em Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 5 que toda a Bíblia é sobre Ele. E Lucas nos lembra que Jesus nos ensinou todas as coisas relacionadas a Ele mesmo das leis aos profetas e escritos que era a tripla maneira de explicar a Bíblia hebraica inteira do Velho Testamento. Ou Ele era um megalomaníaco ou Ele é quem diz que era. E a Bíblia toda é sobre Jesus. Não sei você, mas se eu sou um seguidor de Jesus eu quero seguir a visão dEle no Antigo Testamento. Sendo assim se explicarmos qualquer texto isolado a parte dEle nós falhamos em dizer a mesmíssima coisa que Ele disse que era sobre. Ele disse que é sobre Ele. Se você está pregando sobre Daniel e é ouse ser um Daniel então não é sobre Jesus. Se está pregando Apocalipse e é sobre Israel e a Rússia então não é sobre Jesus. Mesmo Jesus não sendo todo o conteúdo da Bíblia Ele é o centro de tudo. Em outras palavras nem toda a história toda coisa assim é sobre Jesus ou pode ser uma analogia a Ele. Ainda assim tudo aponta na direção dEle e da obra dEle. Ele é o pináculo. Então a mensagem da Bíblia é que Deus vai salvar o seu povo. Nesse caso qualquer ponto que você deixar em Abacuque ou em 2 Timóteo qualquer ponto que deixar em Isaías ou Deuteronômio vai estar conectado de algum jeito a esse tronco das boas novas sobre o que Deus está fazendo no mundo. Você pode começar em Gênesis 3 e falar sobre Deus fazer uma promessa de que Ele esmagaria a serpente através da semente da mulher. Bem, e o resto do livro de Gênesis? É a história dessa semente através da mulher. E é por isso que tanta gente fica perturbada sobre sobre o que são essas genealogias. É por isso que o Novo Testamento abre com uma genealogia e mostra que a semente chegou na pessoa de Jesus. Se você não consegue ver a cruz na história de José dizendo que Deus tornou o mal para o bem essa é a cruz bem aí em metáfora. Então você não está percebendo toda a unidade da Bíblia. E isso provavelmente acontece porque é o que estamos negando é um dos nossos problemas. Nós estamos percebendo que a Bíblia tem um autor e que sendo assim o autor tem uma história unificada que ele está contando mesmo tendo autores humanos todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Deus não é um codirjuvante no filme da minha vida. A Bíblia não é sobre você. Eu fui elencado como um participante na história dele sobre redenção e nós invertemos isso hoje. Eis o que você faz você fica se infundindo nas histórias da Bíblia como se você fosse o herói. É uma maneira de ler a Bíblia que sempre faz do homem o herói e não dos atos de Deus o herói. Eu acho que se você misturar essas coisas então está lendo a Bíblia completamente errado. Porque a Bíblia quer constantemente tirar os seus olhos de você e pôr num Deus que é capaz. Portanto não é você que é capaz é Deus que é capaz. Eu acho que Davi e Golias é uma história perfeita para isso. toda vez que você escuta essa história você escuta sobre como você é Davi. Para Davi se tornar Davi ele precisava de Saul. Pare de desprezar Saul. Você precisa de Saul. Você precisa que te odeie. Você precisa que te açoitem. Graças a Deus por Saul porque se você tem um Saul isso faz de você Davi. Eu te amo o suficiente para ser dito. Você não é Davi. Então eu sou Davi e o Golias é a minha dívida ou o meu casamento difícil ou o meu chefe lá no trabalho nós vamos manter distância no nosso inimigo e atirar nas nossas pedras até que cada Golias caia nas nossas vidas. Eu vou pegar a pedra da fé e eu vou atirar no meu gigante nesse chefe eu vou destruí-lo eu vou erguer a sua cabeça você vai derrotar esse gigante. Sim o obstáculo é grande mas você tem grandeza dentro de si e essa seria uma maneira muito narcisista de ler a Bíblia mas numa interpretação centrada em Cristo lemos a Bíblia dizendo ok o que está acontecendo nessa história que é real parece aqui que há algo que é aterrorizante e na superfície parece indestrutível e ainda assim é subjugado por esse homem quem pela fé matou o que não podia ser morto e agora estamos numa linha que diz o que é mais indestrutível que o pecado e a morte o que Davi estava fazendo era atuar a justiça de Deus nos inimigos de Deus para a vitória e salvação do seu povo que não fez nada além de ficar aterrorizado quando se aproximaram do inimigo de Deus você sabe quem conquista nossos gigantes Cristo conquista nossos gigantes não sou eu quem conquista eles o maior gigante da minha vida pecado e morte não podem ser conquistados por mim pegando uma pedra da fé e atirando mas pelo trabalho finalizado de Cristo quem conquistou a morte com um único golpe Davi foi um dos homens na Bíblia que Deus disse ele era um homem segundo meu coração que maneira tremenda de descrever o rei Davi ainda assim eis um homem que cometeu o assassinato para poder dormir com a esposa de outro homem ele é um assassino e um adúltero Abraão o pai da fé que sempre nós dizemos é um cara que mentiu e traiu a confiança da esposa não uma mas duas vezes esse não é um marido que você quer imitar consegue perceber que a Bíblia cuida de manchar cada figura bíblica exceto uma é quase importante lembrar que o Velho Testamento é um livro oriental mais do que um livro ocidental não é só ir em linha A, B, C, D ao invés disso quem é Cristo o que ele precisa fazer está sendo definido pelo que ele não é no Velho Testamento se você pegar uma figura como Sansão houve um homem que tinha grande força e grande astúcia e se você sabe a história quando Sansão tinha cabelos longos era forte quando tinha cabelos curtos era fraco agora qual a mensagem aí é óbvio deveríamos ter cabelos longos e sermos fortes mas essa não é a mensagem a mensagem era não importa quão forte ou astuto você é você não é o seu próprio salvador você não é o seu próprio redentor esse é um caminho sem volta se você vai depender da própria força e sabedoria pense sobre como o pensador oriental às vezes representa a verdade não é dizendo esse pensamento leva a esse e esse e esse mas falando ao redor da verdade para que você chegue nela o povo de Deus recebe a lei mas eles quebram a lei sacrifícios são providos mas os sacerdotes que os oferecem se tornam maus e não ajudam então os juízes falam faça o que é certo aos seus próprios olhos isso não funciona escolha um rei o mais alto forte e belo deles bem esse rei se torna egoísta vamos dar profetas aos reis e os reis vão aprender o que fazer dos profetas parece ótimo exceto que o povo matou os profetas e você começa a entender que através dos milênios Deus está dizendo nós precisamos de um legislador melhor de um juiz melhor de um sacrifício melhor profeta melhor sacerdote melhor rei melhor isso não isso não isso não isso não isso não mas isso o evangelho quanto mais sabemos o que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo o grande custo da nossa expiação o que a expiação nos comprou quanto mais entendermos isso como cristãos mais cresceremos em santificação em adoração em devoção deleite na pessoa de Deus qual é a única razão que o pecado tem qualquer poder na sua vida a resposta é porque você o ama se o pecado não te atraísse ele não teria poder o motivo de pecarmos é que nós amamos isso e por mais duro que seja ouvir isso é na verdade maravilhoso de entender pois significa que o poder sobre esse pecado é um amor ainda maior o objetivo de uma palestra é que você saia com informações o objetivo de um discurso motivacional é que você saia com ações o objetivo de um sermão do evangelho de ensinar a bíblia é que você saia adorando se as pessoas nas igrejas estão moralmente fora de controle eles provavelmente não entenderam o evangelho o que a bíblia ensina de fato é o que o objetivo de pregar é que as pessoas amem profundamente intimamente o salvador para que haja consequências nas nossas vidas e corações Jesus disse isso em João 14 e 15 ele diz se me amas guardarás os meus mandamentos e o que nos faz querer fazer isso é um coração que ama o salvador pois percebemos quão grande é o seu amor por nós pois quando as pessoas são enchidas de amor por Cristo o amor pelo mundo é empurrado para fora dos seus corações e o poder de Cristo está agora na vida delas enquanto pecadores a não ser que sigamos uma doutrina de perfeição em que você não peca mais o que já se sabe ser uma heresia enquanto pecador você precisa do evangelho se pecou ontem você precisa do evangelho hoje porque o evangelho produz fé e fé produz amor e amor produz o fruto de boas obras e eu acho que o evangelho deveria ser pregado em cada sermão se tem alguém aqui que tenho tentado trazer há três anos ou meu vizinho de porta e o cara pregando hoje só fala da alegria da maternidade eu sou a favor da maternidade mas se isso é tudo que o meu convidado vai escutar isso é uma vergonha se o seu sermão pode ser pregado numa sinagoga judaica então não é um sermão cristão acima de tudo na minha vida sempre que tenho a chance de pregar será antes de tudo sobre o evangelho então construo em cima dessa mensagem porque se alguém não tem a visão certa do evangelho eles não tem uma visão certa de nada nesse caso um jeito de ler a bíblia em que sou sempre o herói nunca o fariseu nunca os israelitas amedrontados nunca os que adoram um bezerro de ouro poucas semanas depois de atravessar o mar vermelho é uma leitura errada das escrituras que faz do homem o campeão e não Deus e não é saudável é errado e leva o homem a tentar manipular e controlar Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada precisamos checar a nós mesmos em nossos corações comumente nos encontramos sentados nos bancos ou indo à igreja para ganhar algo de Jesus mas não Jesus em si dói saber que existem pessoas que não conhecem Jesus dói ainda mais saber que muitas vezes Jesus e o cristianismo estão sendo distorcidos quem te disse que você não pode realizar seus sonhos eu não tinha ideia do que o cristianismo era e eu nunca ouvi de verdade Deus o quer saudável eu trabalhei para o meu tio Benny Hinn que é um famoso curandeiro da fé até onde eu sabia ele morreu e reviveu para eu poder ter uma vida próspera mas o que se passava na minha cabeça na época era que isso era real charlatões e vigaristas tem usado esse truque há décadas as pessoas basicamente pensam que a religião está lá para inflar o seu ego tornar você feliz mas bem sucedido fazer a vida dar certo à medida que fiquei mais velha comecei a questionar Deus e como ele poderia mandar gente para o inferno as escrituras dizem que cometemos o erro de pensar que Deus é como nós o que você faz é criar um Deus que quer apenas te dar todos os desejos do seu coração dinheiro o seu destino está chamando é tempo de viver coisas grandes nós ficávamos em hotéis para além de 20 mil dólares a diária ninguém quer morrer ninguém quer ficar doente e ninguém quer ser pobre todas as coisas que Jesus disse que devemos estar dispostos a deixar de lado para segui-lo eles pegam todas elas e as transformam na atração do evangelho nós exportamos o pior que o cristianismo tem a oferecer sou forte sou saudável sou abençoado sou favorecido sou um vencedor não uma vítima vou viver uma vida longa produtiva e cheia de fé em termos de cristianismo bíblico o cristianismo é sobre morrer como posso seguir a minha vida como se não fosse verdade então abandonei minha versão do sonho americano e disse vou fazer o que eu posso para levar o evangelho às nações com uma pulga atrás da orelha eu comprei essa religião motivacional do sonho americano e já que ela se mascara de cristianismo eu pensei ser cristão o tempo todo quando de fato não ia além de autoajuda moralista o que é doido para mim agora porque eu entendi que esse é o contrário da mensagem cristã não podemos nos ajudar não temos esperança se não em Cristo apenas eu quero falar do impacto do documentário evangelho americano eu só queria dizer com grata e agradecida eu estou pelo documentário evangelho americano Cristo somente meu primo que é um pastor no norte postou no facebook o trailer e eu tinha que ver esse filme eu fiquei muito empolgada quando vi o trailer do evangelho americano eu já sabia que ia ser muito bom só pelo trailer e assim que ficou disponível para alugar eu aluguei no vime eu assisti e eu fiquei deslumbrado nós ficamos deslumbrados eu como diretor achei a qualidade de produção do filme impressionante eu congreguei por mais de 30 anos e eu já vi muito material mas esse documentário eu diria é o melhor que eu já assisti ele traça minuciosamente o verdadeiro evangelho bíblico proclamando toda a verdade da palavra de Deus enquanto marca e expõe tantas das mentiras que estão sendo espalhadas na América hoje em dia mentiras que eu já comprei eu cresci no movimento da prosperidade da igreja palavra da fé eu era um desses vigaristas eu era um desses engravatados eu mesmo entrei nessa muitos anos atrás e eu desprezo o evangelho da prosperidade eu me tornei esse cara muito ególatra arrogante autocentrado egoísta e tudo era sobre mim tira o lugar de Jesus e coloca ali um ídolo eis a razão de ser tão horrível quando foi a última vez que qualquer americano africano asiático já disse Jesus é plenamente satisfatório porque você dirigiu uma BMW W nunca e pensei esse cara não sabe de nada eu pensei que ele era o cara ele não sabe nada é um idiota eles vão dizer Jesus te deu isso sim então me dá esse Jesus isso é idolatria esse não é o evangelho Jesus vai me ajudar com meu imposto de renda ele vai corrigir a desordem genética da minha esposa me dá esse Jesus esse Jesus parece ótimo mas isso é idolatria é uma elevação da dádiva acima do doador sou tão grato por esse recurso porque através das poderosas ilustrações e entrevistas meio que captura o meu testemunho eu saí de uma igreja que ensinava a mensagem da prosperidade não ensinava o cristianismo bíblico tem sido desolador ver pessoas com as quais eu me importo caírem nesse engondo está em toda parte onde eu moro a ideia de que se você só tivesse fé suficiente coisas ruins não iam acontecer ou que você pode materializar as coisas o poder do pensamento positivo eu sou jovem sou bonito sou atraente lembre-se o que sucede o eu sou vai vir procurar você as práticas da nova era que eu estava praticando como não crente eles estão colocando dentro da igreja eu tive muitos familiares que foram feridos por esse movimento pela graça de Deus eu abandonei esse movimento 29 anos depois que eu entrei e eu consegui sair daquela igreja há 10 anos atrás eu consegui sair de lá e ir para uma igreja bíblica mas durante aquele período eu tinha que saber o que a palavra estava dizendo e a diferença entre o evangelho verdadeiro e o Cristo verdadeiro e o que era ensinado lá e é isso que esse filme faz para pessoas que estão lá dentro ou estiveram lá dentro e saíram é a nossa história eu atualmente sou uma estudante no colégio Betel do ministério sobrenatural e eu frequento a igreja Betel em Califórnia e a igreja Betel é uma das maiores igrejas com o maior envolvimento no movimento da prosperidade da palavra da nova reforma apostólica o movimento palavra da fé é o termo dado a um movimento que é mais conhecido como o evangelho da saúde e fortuna o evangelho da prosperidade o evangelho do peça e receba é esse ensinamento de que é sempre a vontade de Deus que um cristão seja rico que seja fisicamente curado que nunca doeça acredite em mim quando eu digo que eu nunca fico doente eu fiquei tão doente quanto um cão doente com um resfriado sim eu fico doente também ou se ficamos doentes podemos ser curados contando que tenhamos fé suficiente que nós podemos atrair boas coisas através do pensamento positivo e Norma Vincent Peel o grande Norma Vincent Peel foi o meu pastor o poder do pensamento positivo e o movimento da palavra da fé liderado por pessoas como Benny Hinn o curandeiro da fé mais famoso do mundo Kenneth Coppel Crandola Joyce Meyer Joe Olson Joseph Prince T.D. Jakes Andrew Uama e esses são só alguns dos mais proeminentes mas o que aconteceu é que os Estados Unidos criaram essa falsa teologia e agora tem exportado isso para o restante do mundo ao ponto de que o rosto do cristianismo pelo mundo hoje é a palavra da fé quando eles apresentam o movimento da palavra da fé eles não são cruéis não são cruéis de jeito algum eles são justos é o que eu acreditava e de alguém que ainda está aqui na Betel ainda no colégio do ministério Betel eu posso atestar para o fato de que eles estão pregando um evangelho falso eles estão pregando um Cristo falso e um Cristo e um evangelho que não podem salvar o mal entendido aqui é que a encarnação não é só uma questão do espírito de Deus habitando no homem ou num ser humano Jesus foi homem até que Deus o tocou e pôs o espírito de Deus vivo dentro dele a encarnação é Deus mesmo se unindo a natureza humana para se tornar um de nós é a união das duas naturezas Deus e homem numa única pessoa um dos pregadores da palavra da fé mais famosos hoje em dia é Bill Johnson da igreja Betel mas uma noite um crítico meu que agora é meu amigo me sentou para ver o filme evangelho americano e me pediu para assistir e originalmente eu ia assistir evangelho americano para rasgá-lo em pedaços para destruí-lo e refutá-lo então eu sentei e assisti e pelo final do filme o Espírito Santo tomou o meu coração ao ponto de eu estar tão convencida do meu pecado tão pesarosa pela completa heresia e blasfêmia desse movimento que eu fiquei enojada e não dormi por três noites daquele momento em diante eu decidi que enquanto eu estou aqui em Rainey em Califórnia enquanto eu estou aqui no colégio Betel do ministério sobrenatural eu vou pregar o evangelho o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo na esperança de que alguns se arrependam eu soube depois de assistir o filme que eu queria compartilhar com quantos familiares eu pudesse assim fiz incluindo a minha mãe que sofreu muito nos últimos anos incluindo a morte da minha irmã prematuramente eu fui assistir com ela e nos primeiros cinco minutos nós duas estávamos chorando porque a minha mãe eu acredito que Deus usou o filme para mostrar a ela que os seus sofrimentos não foram em vão e a esposa o verdadeiro evangelho eu agradeço muito por responder as perguntas difíceis por ir aos locais escuros e os testemunhos de câncer e eu não estou melhor fisicamente mas eu estou tão feliz muito mais feliz porque eu tenho Jesus e ele está bem aqui duas coisas empolgantes acontecem toda vez que eu compartilho o filme com alguém até quando eu mesmo assisto a primeira é eu quero dar glórias a Deus pela maravilha do evangelho me tornou mais humilde e me inspirou realmente apresentou algo que é tão benéfico não importa onde você está na sua jornada primeiramente bom trabalho achamos que foi bem balanceado tocou em problemas muito importantes que tem acontecido no corpo da igreja hoje e para nós isso é algo de que falamos sempre então nos encorajou sobre as convicções que nós temos e as coisas que se encaixaram em nossos corações sobre a fé a verdade e o que importa na sã doutrina foi tão encorajador e tão refrescante de assistir e desafiador para mim também ser lembrada dessas verdades essenciais e eu me encontro voltando e escutando a primeira hora ou algo assim desse documentário de novo e de novo e de novo por que? porque eu nunca tinha eu nunca tinha escutado o evangelho real por anos e a segunda coisa é que eu fico inspirado pela claridade do evangelho e eu compartilho mais o evangelho como resultado de assistir esse documentário e a primeira coisa que quero fazer é compartilhar com todos que eu conheço e eles precisam assistir esse filme e eu tenho estado em oração mostrando isso a muitos irmãos e irmãs muitos que conhecem a palavra e a verdade e alguns que olha seguem falsos ensinamentos eu fiz o watch parries aqui com minha esposa com a minha sobrinha minha irmã elas assistiram todos assistimos juntos e elas tiveram perguntas que precisávamos pausar eu estava anotando voltando pausando voltando pausando o que ele disse eu preciso escrever isso eu tenho uma amiga que tenho tentado testemunhar e discipular e ela assistiu o filme esse final de semana e amou não só mudou a minha vida mas mudou a vida de tanta gente que eu conheço e Deus tem usado este filme para amaciar quebrantar corações endurecidos para abrir olhos cegos ouvidos surdos e para mostrar as pessoas quem elas realmente são tem tantas distrações na igreja e se tornou sobre tantas outras coisas ou em vez de sobre Jesus e o que ele fez por nós eu pensei que era bom que eu só precisava me esforçar mais um pouco e ser moral e Deus vai me ajudar a conquistar os meus sonhos o tempo todo eu não o conhecia e o servia de verdade eu estava embrutecido ao evangelho bíblico mas pela graça de Deus através da verdadeira proclamação do evangelho como a que está neste documentário Deus abriu os olhos do meu coração para enxergar o meu pecado contra ele e ele me deu um coração para odiar e me capacitou a desviar dele para Cristo que viveu a vida perfeita que eu não poderia carregou o meu pecado e a ira que eu merecia para que pelo seu sangue eu pudesse reconciliar com Deus e conhecê-lo e aproveitar da comunhão com ele para sempre não é sobre todas as outras coisas mundanas nossa esperança eterna é em Cristo apenas eu só quero dizer obrigado obrigado a todos os pastores e mestres e as pessoas com seus testemunhos por contribuir para esse filme é de fato incrível saber o que esse filme fará é um transformador de vidas e esse é um filme que cada cristão na América tem que assistir porque se foi possível para Deus me tirar alguém da igreja Betel alguém do ministério sobrenatural se foi possível para ele me tirar do meio da minha maior ilusão e abrir os meus olhos para a verdade do que o evangelho é ele consegue tirar qualquer um do poço mais profundo de engano se eles estão nesse movimento e acreditam num evangelho falso nós esperamos mais disso esperamos que vocês vão ao trabalho e tragam mais porque muito mais gente vai ser abençoada muito mais abençoada é um ótimo filme mal posso esperar o próximo para compartilhar e espero ver mais obrigado por fazer esse filme eu me preocupo que as pessoas hoje não saibam quem Deus é passando o Senhor perante ele proclamou o Senhor o Senhor Deus misericordioso gracioso tardio em irar-se e abundante em beneficência e verdade que guarda amor a milhares perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado mas ele não vai de forma alguma deixar o culpado impune como conciliar as duas coisas porque você iria querer adorar um Deus se pode imaginar um Deus melhor Deus matou Jesus sim eu não acho que Deus matou Jesus esse é um Deus doentio e uma história doentia de fato ainda diz agradou ao pai moê-lo esmagá-lo de uma carta ele pode estar certo esse não é um Deus digno da minha adoração faz de Deus o autor de um sistema terrivelmente injusto essa é a doutrina do cristianismo essa é a doutrina que separa o cristianismo de qualquer outra religião do mundo Jesus foi para a cruz contra a própria vontade não não Amém. Amém. Amém.